Falar da história de Pedro Marques de Sá, um pouco da história. Morou no Angico, fazendo aqui próxima floresta, fazendo aqui foi criado seu pai Aprijo Marques de Sá e sua mãe Maria Francina de Sá. Ao todo, 12 filhos e 7 homens e 5 mulheres. Pedro Marques de Sá, um dos filhos de Aprijo e Maria Francina, muito jovem, mas corajoso, destemido, forte, inteligente, honesto e ansiava e gostava da área policial, desse trabalho a cuidar da comunidade e foi um dos volantes, como soldado, foi volante da época de Lampião. Ele e o grupo de floresta, com outros, mas eles reunidos aqui sempre e à procura de Lampião, como chamado Virgulino Ferreira, Lampião, vulgo Lampião e seus cangaceiros. Então, Pedro Marques, um dos volantes preparados, era responsável, era um dos que comandava o grupo e enfrentou várias situações à busca de Lampião. Em determinada região aqui próxima, nas fazendas, teve vários encontros com ele de troca de tiro e, às vezes, um soldado morria, um cangaceiro, mas que, em si, o Pedro e o Lampião saíam sempre ileso, sem ser atingidos. Em uma determinada situação, Pedro Marques, com mais dois companheiros, sempre à frente, escolhia aqueles mais destemidos, para a frente do combate, eram sempre aqueles mais destemidos, Pedro Marques, mais dois, aqui da região mesmo, enfrentou uma troca de tiro com Lampião e um dos cangaceiros atingiu um volante que estava ao lado de Pedro Marques e ele caiu. E, ao cair, ele gritou e pediu, Pedro, não deixe os inimigos me sangrar, os cangaceiros me sangrar. E Pedro disse, pode morrer descansado, que eu vou ficar aqui até a hora de você descansar. E ninguém vai sangrar você, pode ficar tranquilo. E ele ficou, dirigia naquele momento, ao lado próximo, ao lado dele, para que, assim, protegesse o amigo de não ser sangrado pelos cangaceiros. Em determinado momento, vinha um cangaceiro, viu ele caído no chão, o volante vinha correndo, um cangaceiro, para sangrar e pegar os pertences. E Pedro atingiu o cangaceiro com um tiro na testa e o mesmo caiu. E os outros correram, quando correram, Pedro e o amigo, o outro que ficou ileso da situação, ele foi. Pedro sangrou o cangaceiro com o punhal dele e pegou os pertences, o punhal e os pertences de arma. Uma dessas armas foi, um punhal foi, ele trouxe para a cidade de floresta, colocado aqui numa loja, loja de tecidos que tinha aqui na esquina. E muita gente olhava só por curiosidade e ver o punhal do cangaceiro. Então, quando o companheiro faleceu, eles seguiram rota e caminhada para atrás de Lampião. Mas como nesse momento houve essa trégua, eles correram logo e retornaram em paz, ileso, o outro amigo, o tio Pedro e o grupo de volantes também. Mas sempre tiveram esses encontros e sempre Pedro Marques estava preparado para reivindicar na troca de tiro. Muito corajoso, muito destimido e ansiava, desejava encontrar com Lampião para matar Lampião. Era o desejo de Pedro Marques, era encontrar Lampião e matar. Como também, assim, dizia que também Lampião tinha o maior desejo de encontrar o Pedro e matar ele. Mas não foi, ambos não aconteceu. Mas teve muitas, muitos encontros, muitos encontros que eles assim participaram, né? E muitas histórias, cuidados, precaução, vigia, tinha todos esses cuidados, né? Para que assim eles tivessem essa busca segura quando iam. Encontravam o local, quando tinha um que mostrava, tinha alguns que chamavam coviteiro, né? O coiteiro, que eles pegavam um desses coviteiro, coiteiro, eles judiavam em forma de descobrir onde estava o local do grupo, né? Tanto um cangaceiro, quando era pego, era judiado para mostrar onde estava o grupo de Lampião, como também Lampião, quando pegasse um volante, ele também tinha que judiar para ele descobrir onde era o ponto do volante. Sempre fazia essa situação das caminhadas deles, né? A busca do Lampião e Lampião também procurando matar os volantes, né? O nome de Pedro Marques de Sá, quando ele andava como volante aqui no tempo de Lampião, atrás de Lampião, no cangaço, ele, o nome dele era Pedro Aprígio Marques de Sá. Após apaziguar a situação aqui do cangaço e teve outras investidas de Pedro, ele aí tirou, foi embora para a Bahia e tirou o nome de Aprígio, ficou Pedro Marques de Sá. Mas antes o nome era Pedro Aprígio Marques de Sá. Uma das histórias contadas é que as irmãs de tio Pedro, professoras, sempre davam aula, lecionavam, como diz, nas fazendas, e uma estava dando aula na região da Capinha de Porco, por aí, e Lampião, com um bando, passou e viu a professora e queria falar com ela. Os moradores do local pediam que não fizesse porque ela era muito nervosa. E então ele seguiu, ficou olhando de longe, que ele admirava a professora, ele gostava de professora, de conversar, né? E assim passou, não falou com a professora, a pedido do dono da casa, e quando chega a uma certa distância, bem distante mesmo, ele anda, ele pergunta, fica indignado, porque não falou com a professora, né? E aí pergunta ao grupo, quem sabia quem era aquela professora? Falaram que era irmã de Pedro, Pedro, Pedro Marques, e aí ele ficou revoltado, porque queria, soubesse que era ela, como ele falou, eu tinha ido fazer uma visita especial a ela. Não sabemos qual era a intenção dele, mas ele ficou muito revoltado, porque não falou com a professora, ainda mais sabendo que era a irmã de Pedro Marques, a quem ele tinha ansiava e a deseja de matar, né? Então foi uma cena muito constrangedor, assim, a saber depois, a irmã soube dessa passagem, ficou muito nervosa, mas tudo ficou em paz, nesse dia não aconteceu nada. A vida de tio Pedro foi correr atrás de Lampião, com os volantes, né? E a vida de Lampião era fazer as coisas dele, a vontade dele, né? A justiça dele e também ele não gostava de policial, né? Sempre que via tinha que matar, era o desejo dele. Ele queria fazer a justiça do que ele queria com as próprias mãos dele. Essa história de Lampião é um caso bem relatado que passou, e, assim, teve, como essa história, vários parecidos, né? Só que cidades, locais, o que ele enfrentou foi muitas nessa região toda. Nós não sabemos detalhar as cidades ou as fazendas, né? Que encontravam eles. Isso, isso. É, sei que ele é o destaque de tio Pedro, era Pedro Aprijo. É tanto que quando ele foi embora pra Bahia, né? E pro lado da Bahia, ele até mudou o nome, ficou Pedro Marques. Porque ele ficou, assim, na época, devido a ter família, né? Os filhos, aí ele restringiu o nome dele pra Pedro Marques, que também era Pedro Aprijo Marques de Sá, né? Ele tinha sempre o Marques também e o Aprijo. Aprijo é do nosso avô, né? E aí foi colocado. Mas eu vejo aqui, tem um senhor que eu conheço, ele mora na fazenda, eu vou ver se eu consigo um contato com ele, se ele lembra de alguma coisa, viu? É porque é pena, Duda, que a gente ouviu muito e a gente não registrou escrito, certo? Minha mãe falava, tio Afonso, tá? Todos falavam. Nossos tios tinham aquela coisa, a gente não teve o lembrete de anotar, pra ter tudo detalhadozinho. Porque tem uma história, tio Pedro tem uma história no cangacho. Muitos que estão escrevendo em livros, muitas coisas estão acrescentando, né? Que é assim, colocando também um enfeitezinho. Mas tio Pedro foi verídico e enfrentou mesmo, certo? Ele restringiu muito a divulgação, como diz a história. Tá entendendo? A gente ficou restrito a não comentar muito. É tanto que a gente tinha contato com vocês, mas a gente nunca falava desse assunto. Quando eu fui visitar aí Bahia mesmo, vocês, eu mocinha com 19 anos, a gente não comentava, né? Porque era restrito muito esse assunto, naquele período, naquele tempo, mais pra trás. Isso, Duda, a gente sentiu que ele não gostava que comentasse. Sim, ele não sabe como é os filhos dos cangaceiros futuros, né? Tem filhos dos cangaceiros também. E aí ele ficou, restringiu muito, poupando vocês, nesse sentido, naquele período. Porque naquele período, eles faziam a vingança natural, né? Eles iam lá, precisando, e faziam, né? Então, é tanto que quando tinha aquela... Eles iam nos bandos, pegavam e tudo, e eram sempre marcados, né? E tio Pedro era um homem muito marcado pelos cangaceiros. Aí ele visou poupar vocês. O sentido mais do tio Pedro foi poupar os filhos, de estar em divulgação, onde está, onde ele estava. Ele não gostava de falar onde era situado, onde ele morava. Ele restringiu muito isso, de não dar localização e nem comentar a história dele. Tem uma história bonita e verdadeira? Tem. A dele não foi criada, não. Tem umas aqui criadas. Mas a de tio Pedro é verdadeira. Eu sei que com toda plena certeza, ele foi um dos enfrentantes e trocou tio mesmo, de testa a testa, com o Lampião. Só que não era perto. Um de um canto e outro do outro. Atrás dos matos e trocando tiro, né? Até quando não dava vencimento e chegava mais volante, eles corriam, sabe? Pra acudir. Quando tinha muito volante, eles poucos, eles trocavam tiro e corria logo. Então, tio Pedro trocou tiro com o Lampião. Ele xingava tio Pedro e tio Pedro xingava Lampião. Isso ele comentava, o marido de Marianinha Novaes, um dele, que eu estou esquecendo o nome, ele foi um dos que andou com o tio Pedro e ele morreu ao lado de tio Pedro. Quando ele foi baleado por um cangaceiro, o tio Pedro ficou com ele até a hora da morte. Então, esses relatos eu comentava. Agora, é como eu lhe digo, é pena não ter registrado, um papel guardado, escondidinho. Pra mais adiante a gente ver a história, muito interessante. E verdadeira, né? Mas é isso aí, pelo menos esse lado, você pode ter certeza que ele fez pra poupar a família, de não conversar muito. E tinha um coronel Rufino, que eu não sei se é do tempo de tio Pedro, ou se é de outra época mais nova. Não lembro, mas tinha um tal de um coronel Rufino que falava. É como você disse aí, o coronel Rufino. Mas tinha outros mesmo. Mas eu vou tentar ver se eu consigo alguma coisinha desse relato. Tio Zé Eloy, ele andava muito com o tio Pedro, mas ele não participou da busca dos cangaceiros. No volante. Tio Zé Eloy, que era casado com a Madre Inês, né? Tia Inês, que é a irmã de tio Pedro, nossa tia. Ele andou muito com o tio Pedro nessas andadas dele. Mas ele não participou do cangaceiro, entendeu? Aí as filhas dele que conhecem, as mais velhas já morreram, né? Também. A gente não tem um comentário pra buscar elas também. As mais novas não tem muita. As mais velhas que sabiam mais da história dele, tio Pedro. E Duda, o homem que ele enfrentou com o tio Zé, tio Pedro e tio Zé, que eles mataram. Era um homem ruim, procurado pela polícia da Bahia. Que tio Pedro foi, mas tio Zé e mataram. Você quer que eu comente um pouco também? Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal Cangasologia. E não esqueçam de ativar o sino para receber todas as nossas notificações. Cangasologia. Imparcialidade e compromisso com a história cangaceira. Imparcialidade e compromisso com a história cangaceira. Imparcialidade e compromisso com a história cangaceira. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL